Atlético Mineiro e Corinthians, vamos ver esses lances, mas o melhor lance eu acho que é o do Ioroberto, aquilo ali realmente foi cômico, né? Teve o Cássio catando borboleta. Ah, o Cássio, não, teve o Cássio deixando entrar a bola, né? Teve, o Cássio maneiro, o Cássio maneiro. Conhecimento do jogo. O cara jogando com o final de baixo braço. Conhecimento do jogo. Não, cara, mas vou te falar que, cara, é, olha. Arriscado. Não, deixar a bola entrar, vai que, pô, será que eu sei a regra mesmo? Se toca nele é gol. Se toca nele é gol, é, sabe? Se toca nele é gol, só que é o Cássio. Caraca, todos os lances foram bola aérea, todos. Até agora. Joga lá, ó o Gil aí, ó. Ó o azeite. Vem. Ó o Juliano, cinturinha de concre. Ó, vai abrir. Vai. Ó. Segura a máquina. Que isso? Ó o Renatão, vai. E aí? Ele, né? Que errou a cabeçada e acertou o gol. Ah, porra, assim, como é que ele fala? Vocês não acreditaram em mim, né? Então, vai tomar o fundo. Ángel Romero. Por que que tinha alguém com a bandeira do Paraguai ali? Ah, tinha um Paraguai, pô. O Everson caindo no chão, coitado. Ah, mas é porque não dava mesmo, né? Não, não dava, mas é que ele se desequilibra também. Ah, ele se joga. Aí, vermelho, né? Não quis dar, mas tudo bem. Aí, ó. Fala do Yuri aí, ó. Foi o Taquera esse, né? Não vai ter aquele lance que ele isolou, não? Não teve. Não. Já passou? Ah, qual era? Não mostrou? Não teve. Ah. Não, mas dá pra buscar aí. É, no X. Ó, teve gol, hein? No X, no Schwyter. Procura aí o lance, o Maurício, por favor. Ah, tem esse aí também. Ele vai perder mais um. Não, aí ele vai recuar. Nossa, o Everson. Não chega ninguém ali. Não, não, Everson. É de boa. De boa? De boa. Tranquilo. Tinha qualquer bagra ali fazer esse gol. Não, mas não tem, né? Aí o Galão, Plá Plum, Allan Kardec e ele, né? Sempre ele, né? Flechei mais um, ó. Plau. De onde sai o Paulinho? Plau. De onde sai o Paulinho? De onde sai o Paulinho? Do Vasco. Não, não, não. Ó. Ah, do Gil. Ó, adianta o seu Paulinho. Ó, adianta o seu Paulinho, ó. Você tem que lembrar, sempre que o Atlético joga contra o Cruzeirense, não tem jeito. Tá bom. É o gol. Ok. Tá lá. Ó lá, ó. O Gil, atento. Flechei mais um. Ó o Salário. Mas eu queria mostrar depois um lance aí que temos denúncias, né? Ó. Temos denúncias. Tchule. Pra fora, né? Aí foi perto, hein? Mas foi pra fora. Olha a cara dele, de quem tá jogando muito. E aí o Galão podia ter matado o jogo, né? E não quis. Foda. Pô, o final do jogo tava horrível, né? Tava aberto pra cá, você lembra? Mas o Corinthians é meio horrível, né? Sempre. Aí, ó. Essa aí, ó. Aí, ó. Aí, Cassião! Eba! Aí, a sorte dele é que tava um pouco mais pra direita. Ele perdeu nozão do espaço. Ó, ó. Nossa! Quase o Rubens. Cassião, Cassião, não me dá uma dessa. Caralho, uma quantidade de bola aérea nesse jogo é brincadeira, tá? E aí foi quase de novo. Nossa! O cara foi só a cabeçada do jogo, cara. É, ué. Mas é o Atlético de Pão, ué. E Corinthians, porra! Caralho! Aí o Matias tá de sacana. Esse é o bate-fofo, ó. Aí é foda. Aí é foda. Aí não dá. Eu queria mostrar... Múlio, bota o link aí na tela. Não, tem que ver o Lúcio do Gilberto, pô. Bota o Lúcio do Gilberto. Antes de comentar, eu quero mijar. Então bota o Lúcio do Gilberto pro Lúcio comentar. Porque, assim, temos denúncias... Ah, do quê, cara? Que o Corinthians jogou com 12. Ah, é? Aquela, cadê? Aquela camisa ali? Ah, é mesmo? O que aconteceu? Pode pegar, se quiser. Pode pegar, você vai ver. Vai ter um vídeo aí que é assustador. Esperar o Kroos voltar, porque ele botava comentar o lance do Yuri. Mas joguinho, o Mequetreff, viu, dava? Assim, bem, mais ou menos. O Atlético preguiçoso, sem o Hulk. Allan Kardec foi ao lado positivo. Entrou bem no jogo. Foi muito bem na bola aérea. Ajeitou pro Paulinho fazer o gol. Teve outras oportunidades. O Paulinho também errou um gol. Era mais difícil, não era tão fácil. Mas o Paulinho é artilheiro do Brasileiro. Que momento, hein? Jogando na Seleção Brasileira. Tá voando. Então o Botafogo não vai ter nem o Artilheiro Campeonato. Não vai ter. Não vai ter. Vai ser o Paulinho. O Artilheiro vai ser o Soares e o Grêmio vai ser campeão, pô. O Soares eu acho que não faz mais gol com o Paulinho. O Galo só faz gol se o Paulinho fizer, pô. E o Paulinho e o Galo tem mais três jogos em casa, né? Então quer dizer que pelo menos mais três gols do Paulinho. Entendi. Ué, a Arena Paulinho e o Galo cegos, pô. Pô, mas aí você acha que essa derrota acabou a chance do Atlético? Ah, esse empate, né? Eu acho que sim, Davo. Acho que se ganha. Se ganha, vai 56, tá 3. E aí realmente tá perto e tal. Mas acho difícil o Galo chegar. Acho difícil. Porque tem jogos difíceis. Pega Grêmio ainda, que é bom, né? Assim, tipo, se tivesse brigando era bom. Grêmio pega o Flamengo. Mas de resto, acho bem complicado. Não, mas pô, vou te falar. No meio do ano, você não tava esperando o Libertadores pro Galo. Tava esperando. Pegaram o lance aí? Pega aí, bota o lance aí, ô. Não, você achava que era obrigação, mas tu falou pelo desempenho do Galo. Não, galera. O Galo tava jogando pra não pegar. Quem não vê esse lance, se prepara aí, tá? Quem não vê esse lance, se prepara. Vai. Se prepara. Porque o Galo, no meio do ano, tava pegando pra jogar G8. Ele ia pra Libertadores se tivesse um G8. Olha isso, gente. É, Fontaneza, contando que o Flu tivesse no G6. Ah, não, foi de boa. Aí não dá. Não, pera aí, gente. Olha aí. Ô, Mures, pausa na hora que ele dominar. Pausa aí, ó. Tem que dominar. Pera aí. Volta, volta. Caralho, deu de canela, velho. De canela. Só na hora que ele dominar. Deixa a bola chegar. Quando a bola chegar, no pé dele. Volta um pouquinho mais. Bem pouquinho. Vai na setinha. É, pode dar pro... Aí, perfeito. Ele arrumou o corpo, né? Vamos analisar uma coisa. Nesse domínio de bola, olha a distância dos marcadores pra Yuri e Alberto. Lembra que eu falei do bagulho do Ronaldo? Que ele falou que não entende o desespero pra definir logo? Que não precisa. Foi o Soares no primeiro gol. Por isso que ele é o Ronaldo, né? Não, não precisa nem ser. Mas não precisa nem ser, velho. Esse é o problema, entende? Não precisa nem ser o Ronaldo pra entender isso. Cara, nesse lance ele poderia ter dominado a bola. Poderia. PTK, feito uma dancinha pro TikTok, mandado do Willis pro caralho. O que ele quisesse. E ainda faria o gol. Sim. Ou errasse, talvez. Ele ia errar. Porque é o errasse. Talvez ele errasse. Mas, olha o espaço que esse cara e o tempo que ele tinha pra fazer qualquer coisa, menos isso. E aí eu quero... E é isso que é foda do Yuri, tá? A gente vai pegar e vai zoar, vai chamar de bagre e tem mesmo. O momento do Yuri é esse aí. Bagre total. Viu que não sou eu que falo que ele é bagre? Só que tem uma parada que é foda. Porque o mesmo Yuri que faz essa cagada... Faz aquele golaço, né? De cobertura no Fábio. Sim, sim. Contra o Fluminense. Então, fica nessa. Porque, assim, eu não acho que o Yuri seja o supra-sumo do futebol. Mas também eu não enxergo esse cara terrível que fala. Não é, tá? Porque o Yuri... É, não é. O problema do Yuri é esse. No jogo, ele é esse bagre completo. No outro, ele faz aqueles golaços. Então, não dá pra entender. E aí, o que acontece? Nesse lance específico, de todas as decisões que ele toma, ele toma errada. Por exemplo, quando é um lance que ele pode definir, dar três toques na bola, que é o domínio, a ajeitada e o chute, ele não faz. E quando não é pra fazer, ele faz. Quando sobra a bola pra ele com três marcadores, ele quer dar três toques na bola, ajeitar. Quando é pra ele fazer, ele quer dar de primeira. O Superchat foi muito bom aqui. Dois anos, o Marcelo Araújo falou. Cadê o Diniz que não viu esse zagueiro aí? É. Mas é, e o 12 em campo era por isso, né? Não, não. O Atlético aí, tem o zagueiro pra vocês aí, pô. Bota o 12 em campo aí. A prova que você... Não, o Crot fez vídeo e falou, o Yuri Alberto não dá mais. Não, acabou a paciência. A paciência acabou. E aí, só pra eu concluir pra gente ver o 12, não, a minha paciência com o Yuri, porque assim, ó, Matheus, ó... Tava de férias lá, nem fiz os últimos dois jogos, acabou a paciência. Eu fiz um circo no último vídeo, nesse eu fiquei tranquilo. Sabe por que a paciência acaba? Porque, assim, eu defendo o cara até o ponto que eu não tô brigando com imagem. Quando eu tiver, você é brigar com imagem. Isso aqui não dá mais. Então, assim, até o ponto que ele tava me mostrando, era o time pra mim. A bola não tava chegando, não tava mesmo. Só que a partir do momento que chega uma bola como essa, pra ele sozinho, ele faz isso... Essa aí, fã, né? Eu não brigo com imagem, eu não vou ter ego de, ah, eu vou manter minha palavra estando errada, porque isso aí não é coisa que um jogador profissional, atacante de um time grande faça, desculpa. Então, assim, se tem um cara que defendeu até onde deu o Yuri, fui eu. Não vou chegar agora e escurraçar o cara. Só que, bom, ele tá mostrando aí que não é competente. Que precisa de um cara que chegue pra ele ficar de sombra ali. Isso é verdade. Essa é a grande realidade. Então, assim, defendi... E amigo! Aí, né? Tá aí. Então, defendi até o ponto que deu. Agora, sobre o time, meu dado, é isso aí. Vai ser esse perrengue até o final. O Corinthians não tem capacidade pra melhorar. Eu gosto do Mano. O cara que reclamar do Mano hoje, desculpa, não tá vendo. Porque a culpa não é dele. Não tem mais o que se possa fazer. Porque o que o Mano pode fazer é postar o time que ele tem. O time que ele tem é... Quando se precisa mudar um jogo, sabe quem entra? Rony. Ele recuperou o Romero. Tem que falar disso também. O Romero tá voltando a fazer uma coisinha. Achou o cara pra ajudar, pelo menos. Então, cara, o Corinthians vai até as últimas rodadas fazendo um. Se der, é três. Aí volta, perde. Faz um. Não, mas já foi. Mas fazer um é fazer um. Por que você salvou o Jardim? Não sei, velho. Não consigo. Tô te falando que só... O Goiás já caiu e o Bahia já foi de futebol de clube. O Goiás já caiu. A gente sempre acha que já, velho. Isso que é foda. Nesse jogo contra o Santos, ele caiu. Se ele tivesse ganho do Santos, eu tava fechado com o meu nome. O Goiás já foi, já raja pra cima já. Já foi. E aí, enfim, a gente faz um... Eu vou passar pro você, Matheus, pra você também descarregar. Porque foi um jogo ridículo. Não, foi ruim. Foi muito ruim. Um jogo, assim, tecnicamente desastroso. Duas equipes que não... O Atlético bem mal também. Não conseguia avançar. O Atlético foi pra isso aí. Não, mas o que... O Bracos foi ótimo. É, foi pra isso aí. Mas é que tá, Matheus. O Atlético é mais time que o Corinthians. Eu acho. Mas você, defensor do Filipão, é isso aí. Não, não. Então, eu tô falando que é mais time. Tô defendendo o Filipão. Eu concordo. É, e foi pra arena e... É, pô. Mais time, não mais elenco. Tô falando que é mais time em campo. Joga melhor que o Corinthians, o Atlético. Joga mesmo. Mas não jogou, né? E isso que eu ia falar. Então, foi pra arena, não conseguiu desenvolver um... Cara, quando um time não consegue desenvolver e avançar contra um Corinthians que é fraco desse jeito, tem alguma coisa errada com outro time. E eu percebo isso. Porque a maioria dos times tem facilidade de jogar contra o Corinthians em casa. E, ó, vou repetir o que eu falei pra passar pro Matheus. O torcedor do... Vou falar eu, assistindo jogos do Corinthians. Quando sai na frente, eu tenho certeza que vão empatar e virar. E quando sai atrás, eu sei que nós não vamos nem empatar. Então, o Galo é isso aí. Melhor defesa do campeonato, pelo que eu tô vendo aí, ó. Pelo menos no top 10 aí, top 8. Cara, o Atlético marca... Bem relativamente. Mas ele... Ontem, por exemplo, ele chamou o Corinthians, né? Tipo, vem pra cá. Vamos jogar. Joga em cima da gente. Porque o Filipão, ele foi... Entrou com cinco meio-campistas, que não fazia muito sentido. Tanto que depois entrou o Allan Kardec, que o Atlético mudou o time. Jogou bem melhor. Eu não entendi por que não entrou. Foi pra cima. Começou a trazer muito perigo. O Corinthians ficou muito exposto. O gol sai dele, né? É. No passe dele, ele erra uma cabeçada no final do jogo. Quase ele vira o jogo. Então, assim, eu acho que o Filipão, ele foi pra empatar o jogo mesmo. Isso que me pega um pouco. Você tendo chance pra ganhar o título, sabe? E fica nesse meio medo, assim, não sei. Muito complicado. O Hulk, ele realmente faz falta. E ele foi expulso no Thiago da América, né? Num lance bobo, burro. Chorou? Por isso mesmo que ele foi expulso. Foi por isso que ele foi chorar e foi expulso. E aí... Eu não jogo mais. É. E, tipo, então o Atlético faz pouco pelo que tem. Porque poderia estar... Eu acho mais time que o Bragantino. Acho mais time que o Grêmio. Mas o Atlético não joga melhor que esses times. Então, é complicado defender. Acho que tem peças melhores que o Bragantino e o Grêmio, né? O Paulinho e o Hulk são muito mais decisivos que o time do Bragantino inteiro, por exemplo. Os dois jogados... Os dois tem 27, 28, 27 gols no ano. Paulinho é artilheiro do Brasileirão. O Paulinho, pra você ter noção... Eu tava vendo onde ele fez os gols. Ah, são 28 gols. Beleza. São só dois gols no Mineiro. Não, e o Paulinho é aquele cara que faz o gol pra empatar ou pra virar, né? Exatamente. São só dois gols no Mineiro. Ou pra ser o gol que ganha. São só dois gols no Mineiro. Ele foi o vice-artilheiro. Quando ele saiu do Libertadores, ele era artilheiro do Libertadores até o Cano passar depois. Então, assim, ele fez um puta campeonato pelo Libertadores. Tanto que foi na seleção do Libertadores também. Então, acho que merecida a convocação. Mas o Atlético muito, muito abaixo, fazendo muito pouco, Curozão. Mas, ô, Mouros, bota pra gente, porque é sempre complicado jogar com 12. E hoje a gente tem provas. Ah, viu que o Cano tá nessa, né? Ó, bola na área. De olho no Juizão, hein? Olho no Juizão, hein? Vai. Bola lançada. Calma. A de trás. O Juizão pulando com o Romero, ó. Opa! Pedindo a cabeçada, velho. Não, pra enxergar o lance. Pra enxergar o lance. Ó, ó, ó. Vai lá, o Romero assim, o Juizão assim, ó. Pulando. Que que é isso, cara? Eu vou dar amarelo, mas parece mesmo. Ele tá pulando. Ele tá. Parece mesmo, galera. Pulando. Não, pô. Ele pulou pra enxergar, cara. De enxergar, galera. Porque na hora que vai ter a colisão ali, ele tem que ver. Pô, vai ser pau. Exatamente, bora, a vibração. A mãozinha do... Então vamos fechar assim. Difama, tá difamando. Nós jogando com 12 e vocês também. Porque o Yuri Alberto é zagueiro de vocês. Exato. Beleza? Não, 11 a 11. Então tá bom. Não, 11 a 11. Ainda teve aquele lance que o Cássio deixou entrar a bola na falta batida, mas era tiro livre indireto. Ele simplesmente não tocou em ninguém, deixou a bola entrar e tal. Você comemorou esse gol aí? Não. Você já sabia que não ia ser? Não, eu achei que não ia ser. Infelizmente. Não, eu achei que não ia ser.